Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais santo do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, como vocês já viram no título de hoje aí, hoje é um dia triste aí pra quem é fã do clã PlayHard, pra quem é inscrito no canal PlayHard aí e curte ver as guerras que a gente faz aqui no clã PlayHard. Você sempre vê eu falando aí que vai dar merda, que deu merda, não sei o que. E hoje é um dos famosos dias aí que deu merda no mau sentido, inclusive pra mim aí que obviamente sou o líder do clã. Cês podem ver aqui no registro de guerra, a gente pegou uma guerra contra esse clã chamado Hanoi. Meu parceiro, pra quem não conhece, esse clã é um dos clãs mistos aí de guerra mais famosos do mundo. O pessoal é muito bom, é muito alto nível. Os ataques aí, meu parceiro, cês não tem noção, vou ver se eu mostro um ou dois aqui pra vocês, que é coisa de louco. Cês podem ver que ultimamente no nosso histórico aqui, a gente tem tipo uma derrota ou outra, velho. A gente não tá muito ruim, não tamo ganhando todas aí, todas as guerras seguidas, mas não tá ruim também, ó. É um monte de vitória, uma ou outra derrota. É um histórico bem padrão aí de guerras. Eu tô contente aí com esse resultado, mas parceiro, nessa última guerra aqui, foi feio o negócio. Se liga, derrota 55 a 46 pra eles. Era um clã nível 10 aí, esse Hanoi. E olha só o estrago que ficou aqui no nosso mapa de guerra. Duduzinho tomou 3 estrelas, Tessil, eu, Michael. Porra, eles foram aqui só nos top aqui, parceiro. Tinha gente pra baixo pra pegar 3 estrelas, mas eles não pegaram. Então, Mineiro tomou também. Aí, Mineiro, vai deixar os caras ficarem dando 3 estrelas na sua vila, parceiro. Tinho, tô falando, galera. O pessoal do outro clã aqui era insano, parceiro. Por outro lado, a gente não conseguiu fazer ataques aí. 3 estrelas, muito insano. Teve um ou outro, no número 2 aqui, teve um ataque meu. Vou até deixar passando aí na tela esse replay pra vocês darem uma olhada aí. Que a gente não fez tão feio assim. A gente conseguiu pegar aí alguns 3 estrelas aí. Os que ficam mais pra baixo do mapa, que as vilas aí, teoricamente, são mais fáceis. Mas, parceiro, esse clã inimigo aí, esse Hanoi, entrou rasgando e pegou 3 estrelas aí em número 1. Pegou Nimin, vila maximizada, heróis maximizados. Não tinha problema, o layout podia ser de qualquer jeito. Mano, você podia botar o layout que você quisesse, velho. Você podia botar uns 50 muros, nível 15 a mais aí na sua vila. Que os caras conseguiam 3 estrelas aí, eles estão de parabéns. Tá rolando aí o meu ataque na guerra. Depois que terminar de passar esse meu ataque aí, eu vou colocar uns ataques deles aí pra vocês verem o nível da situação que foi essa guerra. Eu não ligo de fazer vídeo falando que perdeu a guerra, galera. Tem muita gente aí no YouTube que não faz vídeo quando perde, que fica com raiva e não sei o quê. Porra, comigo não tem essa frescura não, parceiro. Se perdeu, perdeu e é zoeira. Se perdeu, é zoeira. Se ganhou, Clash of Clans não é vida real, parceiro. Clash of Clans é só um jogo. Perder, perdeu, parceiro. Amanhã você vai pegar e vai ganhar. E é lógico que um dia você vai aí chegar numa guerra e vai perder. Não tem jeito, não tem outra conversa. Eu não quero que vocês fiquem pensando aí, nossa, meu Deus do céu. O Clã Playhard é o melhor clã do Clash of Clans. Bruno Playhard é o melhor jogador do Clash of Clans, do Clash Royale. Melhor que ele só se o Goku tivesse um iPhone aí e ficasse jogando Clash Royale e Clash of Clans. Eu não sou nem de perto aí o melhor do jogo, galera. Faço um monte de cagada em qualquer jogo que eu jogo, igual a maioria de vocês provavelmente deve fazer também. Então é muito difícil às vezes vocês entenderem isso também, que o Clã Playhard, que o Bruno Playhard aí, que no caso sou eu que tô falando essa porra. Nós somos normais aí como vocês. Na verdade não como vocês não, mas perder uma guerra. E tá aí o vídeo pra quem fala aí que eu fico escondendo o jogo, que eu fico falando que Playhard é o melhor do mundo. Meu parceiro, vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui o 3 estrela que eu tomei do maluco aqui, porque comigo não tem dessa. O maluco já usou as Valkyria dele aqui no nível 5. 15 Valkyria, corredor, heróis no nível máximo. Vai ficar rolando aí o 3 estrela que eu tomei na guerra. Vocês podem ver, parceiro, tomei mesmo o número 5 ainda, um número pra baixo do meu. Pegou aí e 3 estrela. E você acha que eu fiquei chorando a noite inteira aqui, que eu não consegui nem dormir por causa disso? Você tá maluco, parceiro? Tava deitado aqui, consciência tranquila. Mas se tem alguma coisa que me incomoda aí, é o pessoal que assiste o canal falar que não tá gostando dos vídeos, falar que eu sou ruim aí de fazer vídeo, alguma coisa assim. Isso daí sim me preocupa, porque eu tô aqui pra fazer o melhor possível e eu nunca ia imaginar ter quase 900 mil pessoas me assistindo, assistindo alguma coisa que eu faça. Então pra mim isso de ser o melhor do jogo, de querer parecer que é o mais foda aí do Clash of Clans, do Clash Royale, vocês sabem que isso não vai acontecer comigo. Mas por outro lado, eu fico muito feliz que tanta gente tenha chegado aqui no canal, esteja aí assistindo, curtindo os vídeos. Tamo junto nessa porra, galera. Terminando aqui o 3 Estrela que eu tomei, vamos ver mais um 3 Estrela que a gente tomou aqui pra vocês verem como que os ataques dos malucos são insano. Sobrou tropa pra caralho nesse ataque que eu tomei aqui. Beleza, vamos ver mais um aí. O que vocês querem ver, galera? Vocês querem ver o Tessil que tomou aqui, 3 Michael, vamos ver Mineiro, Tinho. Vamos ver o Mineiro, que o Mineiro tem canal parceiro, então vamos zoar ele aqui também. Vamos pegar aqui, vamos ver o 3 Estrela que o Mineiro tomou e aí a gente finaliza o vídeo. Pode ver aí que é sempre Valkyria. Valkyria tá vindo muito forte em clãs de guerra. Pode ver aí o pessoal do Hanoi. Vou deixar rolando aí esse replay do Mineiro. E é isso aí, galera. Quem curtiu o vídeo de hoje, infelizmente, foi uma derrota, não foi uma insanidade, não foi uma vitória. Mas vocês puderam ver 3 ataques muito tops no vídeo de hoje. Alto nível aí. E eu acho que a gente não fez tão feio nessa guerra. A gente conseguiu uns 3 estrelas aí. Pra pelo menos o pessoal falar, porra, essa galera do PlayHard aqui não é otária também, né parceiro? Tamo junto. Valeu aí por assistirem todos os meus vídeos. Todo dia eu tô lendo cada vez mais comentário, cada vez mais like, cada vez mais inscrito. Chegando quase em 900 mil. Pra quem sabe um dia eu ganhar aquele quadro gigante escrito, um milhão de inscritos. Vou pregar na parede do meu quarto. Meu Deus do céu. O único problema é que vai ficar que é cheiro de merda o dia inteiro no meu quarto. Com aquela placa tão insana colada, exalando o cheiro de que deu merda no YouTube. Mas não tem problema, eu consigo dormir do mesmo jeito. Eu tenho até uma máscara de oxigênio aí. Eu consigo dormir tranquilo. Mesmo se tiver aquele cheiro que todo mundo aí já conhece. Tamo junto, galera. É nóis. Canal PlayHard. Valeu. Fui. Tchau.